Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser aqui na loja Festipel. Vamos lá ver. Daqui a pouco minhas alunas começam a chegar. Já tem um ali comprando, Shirley Maria da Silva. A garota sorriso das aulas já está aqui comprando stencil. Você vai falar o endereço da loja, tá? Como que é, Shirley? Rua Damásio Pinto, número 70, Quinta Quera. Próximo ao Planalto, gente. A loja Festipel aqui, ó. Artesanato, loja de artesanato aqui em Itaquera. Tem bastante coisa, como eu falo pra vocês, né? Estão montando, tá chegando as coisas aos poucos aqui, né? Chegando tudo devagarzinho, MDF, biscuit, embalagens. Ai, gente, que lindinho esses cachotinhos, ó. Que fofura. Olha. Ai, queria ter espaço pra fazer tudo e colocar tudo na minha casa. Olha que lindo. Ó. Hoje a aula aqui é de pintura em tecido e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da aula com as minhas alunas. Já, já eu volto pra mostrar pra vocês. Ah, lembrando o quê? Temos aqui estilotex, litoarte. Bom dia, Gi. Bom dia. E acrilex, tá bom? Já, já eu volto. Essa aqui, ó, Gi. Ó, Gi. Essa aqui, ó. Ó, a professora, a professora vai cobrar, a professora vai cobrar consultoria, viu? Eu não quero nem saber. É lógico. Além de eu dar aula, ainda tem que dar consultoria pras alunas? Não dá? Você quer que a sua aluna pintou? Foi. Isso, esse mesmo, ó. Na mesinha. Show. Agora eu vou mostrar pra vocês o que elas estão aprontando. Tudo fingimento, esse silêncio, ó. Olha lá. Tudo fingimento, ó. Eu tava com dor de cabeça e com esse silêncio. Bom dia, meninas lindas. Bom dia. Bom dia, meus amores. Ó, vou mostrar pra vocês o trabalho das minhas alunas aqui na Festipel, loja Festipel, aqui em Itaquera. A minha garota propaganda já fez o mexão hoje de manhã, né? Mas daqui a pouco eu falo de novo o endereço da loja. Vou mostrar pra vocês uma sugestão de toalha que a Nona tá pintando, masculina, tá? Nós estamos usando extensis da Litoarte. Ela vai fazer... Ela fez, né, um cavalo, ó. Esse cavalo aqui, que é o STM175. E esse aqui, que é o STXX014. Como se fosse um medalhão, ó. Aqui a gente coloca... Ele é meio corpo mesmo. Não, a gente tem que deixar a mesma distância... Desculpa. Aqui, ó. Do rabo, ó. Pra cá. Ah, é porque ele tava assim, né? Peraí que eu vou posicionar aqui e já mostro. Pra quem? Já vendeu. Coloquei lá no salão pra vender. E já vendeu? Pronto. Presta o desastre. Aqui foi os paninhos... Olha a lojinha dela, gente. É... Como é que fala? É vitrine. No salão, ela vende no salão da filha dela, tá? É o que eu falo pra vocês. Uns choram, outros vendem os lenços, ok? A filha dela tem um salão de cabeleireiro. E ela coloca as coisas dela pra vender lá. Crochê e pintura. Olha aqui. Algumas horas depois. Coloca aí. Ó. Algumas horas depois... Gente, presta atenção na dica de Jusineide. Ó. Vai fazer a mesma coisa. Não tá bem, nada. Ela mandou pra mim. Deus abençoe que permaneça assim. Olha. Ela mandou um monte de fotinho. Todo mundo... Ela não fez isso. Ai, tá vendo? Vendeu tudo, gente. Eu tô chorando de alegria. Porque... Sabe assim, é quando você tava precisando mesmo. Pro, eu não acreditei. Não acreditei. É Deus, né, gente? Não acreditei. Shirley, vamos melhorar essas folhas. Ó, vem cá. Aqui, você precisa puxar essa sombra, ó. E... Eu vendia meus panos na padaria do meu pai. Meu pai tinha padaria. Embora que... A minha mãe comprava escondido e falava que tinha vendido pra muita gente, né? Ela fazia isso. E eu descobri que era ela. Mas eu vendia bastante coisa na padaria do meu pai. Tinha um varalzinho lá. E eu colocava os panos. Principalmente aquelas bonecas com crochê. Nossa, gente. Eu vendia demais, demais aquilo ali. Era colocar, vendia. Tá vendo aqui, ó? Você não passou a sombra que nem eu fiz aqui. Verde musgo. Rústico. E branco. E puxa, ó. Certo? E o branco, você também não pode esquecer de puxar mais aquelas ranhurinhas. Foi uma briga pelaqueles paninhos de prato das panelas. Sim. E aí? Esquece de tirar o excesso, hein? O mesmo barrado. E aí, eu falei... E aí? A Gi tá pintando um projeto da... Bate boas, gente. E eu preciso de um tom de verde mais escuro. Pode ser o pinheiro ou o pântano. É isso. Isso. Aí, agora, do mesmo jeito, só que em menos quantidade. Pode, mas eu acho que acabou. Acabou? Acabou? Deixa eu ver. Agora, você já vem direto, ó. Já não é mais esfumaçando. E sim, ó. Vai e vem. Passa bem aqui, ó. Uhum. E... Faz isso. Tá? Aí, pra gente... Depois que a gente põe os matinhos... A gente vai fazer outra sombra embaixo dos matinhos... Conforme a gente for distribuindo eles. Para os matinhos, gente... Ela vai usar esse aqui, ó. Da Litoarte. Também. É o STM666. STM666. Matinhos, ó. Iracema. Você tá muito quieta hoje, hein? Tô aqui nessas rosas, né? Olha, gente. Projeto da professora dela, ó. Tá terminando já, Irací. Tá. Não tô perdendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, dona Nancy. Terminado. Faltou aquela sombrinha daqui, amor. Ah, só no meio, né? É. Ó. Igual essa, com diluente. Você faz uma leve sombrinha aí, tá bom? E aí, Nané? Pô, vou. Tchô, tchê. Ô, Pô, você faz as bolas do oi aqui? Não, porque tem que deixar secar. Ah, é? Tá linda. Ó, ela tá pintando esse aqui, ó. É pra quem... Esse projeto aqui, gente, é um risco da internet que eu adaptei para as minhas alunas virtuais que são assinantes aqui do meu canal no YouTube. É uma das aulas, né? Das dezenas de aulas que tem. E a Etienne, ela é assinante do meu canal e também minha aluna presencial. Daqui a pouco eu volto mostrando mais coisas pra vocês. A Etienne tá aqui, ó, pintando essa cesta também, que faz parte do... Das aulas pros assinantes. Olha, gente. Bem simples. Já, já eu volto. Pode bater? Pode? Tá certo? Oui. A distância é tudo? Sim. Meu Deus, é francês misturado. Aqui tem escrito javanês. Eu sabia que eu sabia falar javanês, não. Não sei nem o que é isso. Ó, gente. Ficou assim a toalha, ó. Esse aqui do canto é o... O importante é que esses momentos eu vivi. É. Os momentos eu vivi. Esse aqui, ó. Qual é a referência dele? Olha aqui, Nana. Ele não é o... Pelo menos a gente tá tentando, né, gente? Vira. Vamos ser feitas. Opa! Tá de cabeça pra baixo. Opa! 24 e 31. Cantoneiras, ó. Tá? Agora ela... Você vai pintar de mulher? Eu pintei. Eu vou pintar. De mulher a gente vai ter que fazer umas flores. Faz do mesmo jeito, só coloca umas flores. Eu não pintei a rosta. Ah, é verdade. E eu comprei a de rosto também. Uhum. Vai fazer agora? Eu passo em casa. Ela tá sem voz, tá, gente? É porque a bichinha, ela tá doente da gargantinha. Falei pra ela tomar chá de romã. Na rua de baixo da minha casa tem um pé enorme de romã. Eu passei lá. Você vai falar de... Deixa eu ver. Eu não sei por caminho você vai, mas aqui tem uma... Porque não é do trotrot, se você encontrar, você pega. Eles vendem um saquinho. Casca de romã. Aonde? Aqui embaixo tem uma... Casa de erva, né? É. Tem uma... Não é maconha, tá, gente? Não, não. É Maria. É Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sérgio Cimete. A Eva marguita, não é ela, não. A minha mãe toda, não é. Ó, você não fala casa de Eva, você fala casa de produtos natais. Ai, eu falo casa de Eva, tá na pera verde. Na pera verde. Ai, eu não me aguento, gente. Bora fazer o Célio. Oi, pessoal. Vou terminar aqui o vídeo com vocês, tá? Mostrando aqui como que tá. Tá quase terminando. Terminando, algumas alunas. Mais tinta, Tiene. Pode pôr mais, tá? Ó. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Oi, senhora. Ela vai com tudo, tá vendo? E eu vou lá. Morrendo de medo. Certo? Vou dar um jeito ali naquele trenzinho bala. Vou dar um jeito nesse trenzinho bala. E até uma próxima aula, gente. São dicas pra vocês na loja Festipel. Olha aqui, ó. Que gracinha. Da Duda Monteiro. Que a Índia Potira. Está pintando. Um cheiro no sovaco, rua Damásio Pinto, número 70, loja Festipel. Ó. Não. Desce, ó. Não. 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 O da Duda. Obrigado.